Boa noite galera, PY2, Juliette Oscar Serra, Zeca, São Paulo, capital, apresentando mais um modelo de manipuladores, o RDG ou Sidewaper, aqui com uma chave mudando de iâmbico para RDG, aqui no iâmbico e RDG, vamos dar o oscilador aqui para o modo pica-pau, esse é o modo RDG, ou volto para o iâmbico, vamos dar o oscilador lá, é isso aí galera, protótipo funcionando, e vamos para o CVA com ele, abraço, 73 a todos.